Salve, batatada! Beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, galerinha, e tá rolando aí uma rifazinha da minha conta. Essa continha que tem todos os heróis, tem emblema full, tem uma porrada de skin, família. Tem um linkzinho no comentário fixado se você tiver interesse em entrar na rifazinha, só fala lá que eu vou te passar os detalhes, beleza? Cara, você vai tacar a dita rotação, cara. Tá rotação, Rami? Tô, pô. Ó, que cara bom, velho. Ah, confia, rapaz. Se ganhar eu quero 50, Bruno, não. Tá, tá aí, ó. Vou noval de abrir uma 8 e volta, já volto aqui. Nem fiz, Gui. Pronto, ó. Vou te ajudar a farmar, calma, tá? Nem fiz. Brunão, naquele jeito, se você ganhar já manda os 50 pra mim. É, então, não. É, Brunão, você tá com dívida aí, Brunão? Ah, calma aí. Tu trata de farmar isso aí rápido, hein? Ó o tadinho do Gudian ferrado lá, mano. Pô, o buzão mid dá bom, velho Tá dito a rotação dá bom Era um ranzo, cara Você que se vire Era brincadeira, cara Sai, vai, pode ir, pode ir Nem pisque Que ranzo danadinho Só farm, meu amigão Que isso? Já estão me xingando? Deve estar, velho Já estão me xingando Eu preciso me xingar pra merecido mesmo Nem pisque Mano, vou fazer essa botinha em pé, velho Não tá me xingando, é um Ou seja, eu vou terminar a rotação lá no 1-1, tá? Vai lá, vai lá Quem me xingar não vai ganhar uns 10 Por favor, todo mundo me xinga Tá um loguinho, tá aqui, tá? Tô acontecendo, tô acontecendo Olha, tá todo mundo aqui Uou Iiii, peguei um aqui Tu pegou outro? Peguei não, mas ó Nossa Vai, 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 vai Nossa, tá muito miado Achei que ia ter alguém por aqui Eu tô sem mana, pô Não compensa muito essa brincadeira aí não Eu devo dar recal, tá? Beleza Ah, vou usar a smite aqui em pé, mano Só preciso formar essa primeira tortura no briga Nem na segunda E nem na terceira A terceira já é deles O cara que compra adiantado também Eu vou dar uma morada lá naquela desceu Se bem que, ó Eles vão bater aqui no mid Vai tá level 4, hein? Aham Não sei se esquecer aqui Independente de tudo Nem pisca Nem pisca, rapaz Eu tô só fazendo um protetor aqui Ultimamente meus conteúdos Tá sendo tudo burando Os Jango, o Lesley Jango O que tá acontecendo? O caldo mid Eita, meu Deus do céu Chegou uma mensagem aqui do nada, rapaz Bora, galera Toma Solado Ih, pai sai, hein Pai sai, hein Pai sai, pai sai Pai volta Pai recupera a vida Aí, ó Não, não brinco, não Tô subindo aí, Cizer Aham Puxa aí, puxa A Lulia tá subindo também por aqui Mas eu tô Opa Ah, não deu tempo de dashar Puta, meu time A gente tá ganhando, brother Oxi Só porque ele tá perdendo Ah, melhora a tua gameplay, bro Perdeu os... Cadê? Meu Deus, o teclado bugou Perdeu os 10 Eu tô toda hora aqui gankando o cara, tá ligado? Ele que é burro mesmo Vai, luta aí, Lolita Eu sei que tu quer lutar Ela não quer os 10 Mano, a cagura aqui no mid Toma, hein Ixi Calma aí, calma, calma, calma O bolo tá redorte Meu Deus Ah tá, agora foi Ó, 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 ó Só se liga Calma, calma Salveu o Guzan, salveu o Guzan Bora, bora, bora Tentando Deu tudo errado Deu tudo errado, mas deu tudo certo Eu já dei a volta aqui, ó Faz, isso é tudo que eu tenho pra você, saí Obrigado, cara, por nada Ai Ah, o Ganso tá voltado Eita, Duto Ai, Olascas Boa, boa Boa Boa, eu nem de conta Deixa eu ir baixo logo aqui Cara, essa woman é ruimzinha, hein Pior que é Nossa Mas não tô aqui pra jogar Tô aqui pra jogar Bora O Spanish do pai tá em dia, né Tá, e aqui você é o cara Vai dar não, Cizer Eu tomei até o stun aqui pra tu Vai Vai Vai, brilha, moleque Ô Marcos, eu quero salada de fruta Não é Marcos, é Luís Não tô preocupado com uma coisa, bro Fala tu A gente vai encarar a Freia já, já, né Tem isso Aliado e exterminado Toda eliminação inimiga Bom jogo, bom jogo Meu Deus Meu Deus Meu Deus Pelo que pegou o ovo, você é ruim Eu só queria ter força pra farmar Não dá bem, cara Eu nem pensei que você ia falar outra coisa Tchê Qual a chance, qual a chance A chance é toda Eu vou tentar enrolar os caras aqui Pra ver se eles querem combar em mim, tá ligado Que a Gura tá indo aí, tá Falando de alto e já voltou Beleza Quer que eu abra muito aqui, ó Eu tentei, Saize Eu dei o meu melhor Eu tentei, ainda congeleu os caras Vai, Guzão Vai, Guzão Confira você, Guzão Relaxa Saize Saize, saize, saize Fica em casa Stay alive O Guzão joga bem, tá Posiciona bonitinho de assassino Ele ia jogar bem na jungle, mano Hum, eu não vou pra cima de você, Hernan Por brincadeira A minha ult Ela chegou a cancelar a minha ult Nossa, levou nós dois numa só, velho Numa só Mas é, maguinho de explosão, né Ué, foi eu falar que o cara só reclama Ele falou, ah, double kill do Lord Bora Bora, bora Eles tão aqui, ó Eles tão batendo o Lord aqui Ó o corpo do Hans, onde tá aqui, ó Ah, ele fugiu Ele virou pra lá Tinha uma Kagura ali em cima, tá Meio perigoso isso aqui pra eu fazer Calma, só corre, só corre Ela tá invisível, eu não tô conseguindo Tu consegue sim Não dá Caramba Eita Eu vou ficar aqui pra fazer uma bilada É, então Cuidado que o Hans vai passar por aí, hein Então Você rouba, tá Só ficar parado, só ficar parado Eu não sei se eu roubo Ó, vamos ver o plano em paliva do Ieg Nossa Tchablau Ah, não vai ter dano Que isso, que play linda, velho Ainda meta o pé Amarra a Delsa aqui, ó Joguei dois pro alto Lord, Lord É nosso Bora Fala dele, molecão Que isso Olha a Kadita Roman que tu já viu, rapaz Ô, respeita Eita Você sabe o que que é isso aqui? Fala tu Gameplay gostoso Gameplay gostoso Eu só tô com um xiiiim Tá bom que saber onde parar, vai pressão Salva, salva, salva o cara ali Salva o cara Salva o cara Salva o cara Eu tô sem petrificar Petrificar aqui, mas Tá O Hans vai querer botar em tu já Tá ligado, né Tô, tô vendo isso Ó, ó, ó Ele tá só na malandrade Caraca, uma passiva da Kadita cura mais do que o Minoturo Relaxa Bru, eu sinceramente nem dei dano no cara E eu achei que eu ia dar dano nele, tá ligado? Nossa, velho, mas eu usei a 2 e ela não pulou pra trás E olha como é que eu tô voltando pra casa aqui Uma Kadita foi tentar salvar o Saiz E para ele não tomar Ika A freia pulou Pá, 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 pá Metade da Kadita voltou de lá Oh, meu Deus do céu O cara deu sanguinário Vai tá uma freia chegando É, a freia tá no gentismo E eu preciso que alguém segure aqui no top, mano Ah, segura aí Eu tô numa luta frenética aqui, bro Contra um blue? Então, é o que tá na minha altura no momento Ai, meu Deus Eu até esqueci de apertar o botão Save the Guja Boa Tá ligado Ah, foi base, né? O cara é imorrível O cara é imorrível É uma máquina Eita O Guja não brinca, não O Guja não, o Clint Clint, justiça feita O Hanzo vai lutar aqui Vai matar eu e tu? Bota café Filhão Dois nem pisca e acabou o forró, amigão Bora, bestofrando O Hanzo já outou Com essa vida aqui, mano Não é pra eu fazer nada, tá ligado? Essa vida daqui é a base No máximo Todos esses belos corpos Despedaçados pelos homens Bom, vocês garantem aí, né? É lógico A Kagura saiu e eu vou morrer Provavelmente Não Ih, tá louco não? Ah não Bro Bem na hora do Lorde Só corre pra casa, vai Vem cá rapidinho, Sizer Hoje é sábado Toma banho Obrigado, cara Ninguém nunca falou isso pra mim É, Lorde, que graça, véi É, mas não tinha nem muito o que fazer Só uma? Só uma? Eu tô tendo queda de a festa Desde que eu comecei a jogar o jogo, tá ligado? Pô, assim pareceu que você ofendeu ele Olha, o meu tá caindo o jogo inteiro Até no menu Ó, ó, ó Tem uma freia aqui, ó Aprende como é que faz, ó Eu luto, corre Ah não, ah não Não, ela não vai voltar, relaxa Vem, 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 molecão Vem Socorro, galera Clint é a sacanagem Bora, pega o Clint, vai Atira no cowboy Pega o salão de fruta Ahn? A reflexo tá em dia, hein? Cara, eu vou base A reflexo do pai tá em dia, hein? Kagura com boa Pai saiu Hum, ferrou, 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 ferrou Tá bem rança Descendo a lenda da voz de Ujufa Saiba seu limite, Clint Nem pisque Nem pisque Peguei esse red aí Beleza Tem certeza? Vai fazer uma diferença na minha mão Ah, claro que vai As ondas do oceano acalmam tanto Cara, pensa pro lado positivo, cara Não tem O Lorde vai nascer Por que que eu tô sem a mascarinha? Nossa, eu fiz a mascarinha errada Ela pra fazer da invisibilidade, cara Nossa, até todo mundo ali, pô Ó a vidinha que ela ficou, mano Eu finalizo Droga, roubou minha kill Eu vou deixar o rango paradinho aqui no chão Morre! Ah, eu tentei de salvar ali O que que eu vou nascer tem a ver? Você tem potencial de ir pra essa wave de minions É, eu tenho potencial de entrar lá, tomar Ika e mole Aí, ó Se bem que tem um Lorde nosso também, né? Sim, então Você morrer aí Aí, ó Boa, boa, boa Pronto Boa Ó o vídeo, atoré, atoré, pelo amor de Deus, executa Nossa, como o leve Levou mais um, levou mais um aqui, ó Os minions, os minions, os minions Ah, não deu Se eu joguei muito mal Eu achei que eu tava de flash Ah, eu achei que eu tava de flash Eu tava de petrificar Eu parei pro olhar o petrificar Eu não matei o Hermínio Eu fui tentar matar o Clint Eu não sei mais o que eu fiz É, você entregou Pelo menos uma, né? Caraca Eu fiquei bronze Mas eu não joguei mal Como você ficou bronze? Caraca, banguinhos da galera Tá vendo, né, galera? Depois foi eu que entreguei Depois ele vem falar Que foi eu que entreguei, né, galera? Bom, queria mandar um beijo aí Pro pessoal que jogou com a gente Menos pra One One Que é chata pra caramba Espero que vocês tenham gostado do vídeo Um beijo no coração e falow Tchau, tchau